Música Quando vocês apontam a arma pra frente, vocês acham que atira assim com a arma? O que vocês tem que fazer? Se imagina na situação de estar mostrando alguma coisa pra alguém. Fala assim, ah, é pra lá. Apontem. Façam isso agora. É pra lá. Você não aponta assim. Toda a sua musculatura te obriga naturalmente a fazer isso. Mais ou menos 45 graus. Então, quando você aponta pra algum lugar, nessa posição, a sua arma encaixa exatamente aqui na mão. Usem o dedão da mão pra apoiar a arma. Tá vendo? Esse dedão é sempre alto. Tanto na dupla empunhadura quanto na empunhadura simples. Utilizem o dedão pra apoiar a arma. Então apoiou, colocou a mão no centro do peito, começa a disparar. Certo? O ângulo dela não importa. O ângulo é o mais natural possível. Mais natural possível. É o quê? Quase 45 graus. Essa é a ideia. Não assim. Não deitado. Não assim. Assim, ó. Do jeito que o seu corpo foi criado pra poder trabalhar. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos. Mas a ideia é essa. Pra quê? Porque também eu apoiando o meu dedão, eu ofereço resistência na parte de baixo da arma. Então eu tenho um recuo pra cá. Em vez de ter um recuo pra cá. Certo? Então, utilizei dessa posição. Bora começar a fazer? Doze munições do carregador. Põe isso errado. Pode ir. Tá? Vai. Seis disparos. Agora, estica a mão. Empunha a mão esquerda. Você vai substituir. Isso. E agora, traz a mão direita fechada. Não foi século. Seis disparos. Putz, faz séculos. Foda-se. Não, tá certo. Tá acertando tudo. Sensacional. Isso. Perfeito. Muito bom. Próximo. Traz a mão esquerda. Isso. Perfeito. Perfeito. Seis disparos. Então, aí que tá o truque. Você atira com os dois olhos abertos ou os dois fechados? Os dois abertos. Então, agora, você mantém o alinhamento no olho. O seu direito é o diretor? É o diretor. Então, tenta manter no direito. Não dá pra usar o outro olho. Fica estranho. Tá usando direito. Perfeito. Muito bom. Próximo. 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 Próximo.